Polícia apreende drogas em Sertãozinho, quase 700 cápsulas de cocaína, cerca de 900 pinos, balança de precisão e 5 mil reais em dinheiro, foram encontrados com o traficante no conjunto habitacional José Garcia da Costa. Ele foi preso em flagrante e levado à cadeia da região. E no bairro Coab 1, dois menores foram detidos com cocaína e dinheiro. Eles estão à disposição da justiça.